É uma alegria dar as boas-vindas à plataforma Academy do Pacto Global da ONU. Criar a sua conta de usuário é fácil, basta seguir os passos descritos nesse vídeo. Primeiro, acesse a plataforma Academy em academy.unglobalcompact.org e clique no botão para entrar no canto superior direito. Selecione a primeira opção para ser redirecionado para o formulário de inscrição. O primeiro passo neste formulário é encontrar a sua empresa na lista. Comece a digitar o nome da sua empresa e clique nele quando aparecer na lista. Certifique-se de selecionar o nome correto da lista, pois o texto livre não é aceito neste campo. Em seguida, insira seus dados no formulário. Observe que você deverá usar o seu endereço de e-mail profissional, com o mesmo domínio da empresa, pois endereços de e-mail privado não serão aceitos neste formulário. Por fim, escolha o seu nome de usuário. Observe que este campo diferencia letras maiúsculas de minúsculas. Por isso, é importante digitar corretamente e fazer uma cópia do nome de usuário. Após preencher todos os campos, clique em Adicionar contato. Você verá o seguinte aviso e deve verificar a sua caixa de entrada. O e-mail que você receberá conterá um link onde você pode criar a sua senha. Observe que o campo de criação de senha também diferencia letras maiúsculas de minúsculas. Depois de definir a sua senha, você poderá usar o seu nome de usuário e a senha para fazer login na plataforma Academy. Basta voltar à página inicial, clicar no botão de Entrar, no canto superior direito, e selecionar a terceira opção para fazer login. Pronto! Você está pronto para explorar todo o conteúdo da plataforma Academy. Não se esqueça de consultar o guia de ajuda e não hesite nos contactar caso tenha alguma dúvida. Muito obrigado!